Olá, sejam bem-vindos! O Mundo da Marina de hoje vai ser sobre as minhas aquisições do mês de outubro. Está um pouquinho atrasado, eu sei, né? Deveria ter feito dia 10, mas um título da Panini atrasou, chegou hoje dia 17 de novembro, mas atrasou por um bom motivo que eu vou mostrar por último no vídeo, então vocês fiquem aí e esperem pra ver o porquê que o vídeo de aquisição atrasou. Vou deixar, obviamente, o que veio e chegou por hoje, que é o mais especial. Por último, então eu vou começar pelas editoras de Filho Único, o Filho Único da New Pop, que é o Sagi Drops 9. Já está lido, é sensacional o final dessa história, é muito lindo. Eu vou fazer um vídeo falando sobre a série inteira, não só sobre este volume, porque senão seria spoiler falar sobre o último volume, então aguardem que eu vou gravar o vídeo para o Sagi Drops, então em breve sai aqui no canal. O volume 10 é um volume de extras que eu vou gravar separado quando sair o volume 10, tá bom? Então aguardem que logo o Sagi Drops está aqui no canal. Agora, o Filho Único da JBC é o Gangstar 7, já o vídeo dele aqui já foi para o canal, eu vou deixar aqui no cards e na descrição do vídeo para quem não viu ou assistiu. Isso aqui é sensacional, uma pena que está entrando em Yato. Agora vamos para os títulos da Panini. Começando pelo Retorno de Yato, Black Butter ou Kurushutsuji 23, sensacional. O vídeo já está editado, vai sair semana que vem, então aguardem que vai sair o vídeo de Kurushutsuji. Depois, o Pandora Hearts 4, também o vídeo já está gravado, eu vou editar e logo vai sair nas próximas semanas, aí nos próximos dias, tá bom? O penúltimo título, opa, é Love & Complex 5, Love & Complex já saiu o vídeo também, vou deixar ali nos cards e na descrição do vídeo para vocês assistirem quem não assistiu. E por último, o Atrasadinho, mas que compensa todo o atraso dele. E o título é... Tadá! Oro Monokatari 3. Este volume veio com esta etiquetinha aqui, maravilhosa, tá com um encarte com história exclusiva, que eu vou mostrar para vocês, o encarte que veio de Orohaido, maravilhoso. Gente, o que vai ser essa história? Eu estou super empolgada para ler. Comprei, acabei de chegar de casa no dia 17 de novembro, que isso aqui chegou na banca, então eu estou gravando esse vídeo assim que eu cheguei em casa, então... Em breve vai ter vídeo no canal, não preciso nem dizer que vai ter vídeo aqui no canal. Estou muito empolgada para ler. Essas então foram as minhas aquisições de outubro, espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo para mim o que vocês compraram em outubro, de mangás, livros, sei lá, o que vocês compraram de interessante, conta aqui para mim, que em novembro eu volto com mais aquisições. Então, se vocês gostaram desse vídeo, me deixem seu curtir e compartilhem esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, que tem o botão ali embaixo para se inscrever. E agora tem a minha fotinho, vocês clicam na fotinho e se inscrevem aqui no canal. Se vocês perderam os últimos vídeos do canal, vou deixar eles linkados aqui do lado para vocês assistirem. Se gostou muito aqui do canal, gostou desse vídeo, ative notificações, tanto no seu celular como no seu computador, que assim que eu postar um vídeo, você vai ser notificado em primeira mão desse vídeo. Me siga também nas minhas redes sociais, as informações estão aqui na tela. Links na descrição do vídeo, falando na descrição do vídeo, não se esqueça sempre de estar conferindo ela, porque pode ser que tenha informações extras e coisas além do vídeo aqui. Então, confira a descrição do vídeo, me siga nas minhas redes sociais e se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!